Posso abrir um parênteses aqui pra te fazer uma pergunta que você fica à vontade pra responder ou não, tá bom? Você me falou que você fez o L. Você fez o L porque era o Lula ou porque o outro era o Bolsonaro? Porque o outro era o Bolsonaro. É, porque se liga. Mas aí depende, se Satanás fosse candidato, entendeu? Aí tu ia fazer o S. O que eu quero dizer é... Olha o que eu quero dizer. Eu vou ficar na dúvida. Deixa eu ser mais claro aqui. Tem gente que votou e defende, fez campanha e tudo mais pro Lula, mas só porque o outro candidato era o Bolsonaro. Então, na verdade, não é que eles querem o Lula, é que eles não queriam o Bolsonaro. Então, a minha pergunta, na verdade, ela é... Se fosse o Ciro, tu ia fazer o C. Se fosse o Moro, tu ia fazer o M. Foda-se, só não quero o Bolsonaro. Essa é a ideia? E não precisa responder se não quiser. Porque, afinal, o voto é, né? Sim, o voto é secreto. Mas eu, durante a minha carreira toda, eu nunca fui ligado a essa questão de política. Eu nunca entrei nessa vibe. Mas quando aconteceu esse episódio lá na Amazônia, eu me senti aquele... Sabe um garotinho na beira da praia, fazendo um castelo de areia? Ele tá lá, faz o castelo de areia. Aí vem um grandalhão, um grandalhão e pá, pisa no castelo de areia dele. E vai embora, e foda-se. Eu me senti esse moleque, entendeu? Eu falei, porra, como é que eu faço pra ser grande? Entendeu? Pra ele lá pisar no castelo dele. Entendi. Você tá entendendo? Tá. Eu percebi que não adianta. A gente vive numa democracia e a gente tem que escolher alguém e colocar boas pessoas ali no Congresso. E se a gente ficar nessa, pô, a política só tem gente ruim, a gente não sai do atoleiro que nós estamos. E eu tive um aprendizado imenso sobre democracia, política. E eu entendo a lógica da coisa agora. Porque eu, quando entrei na polícia, por exemplo, a polícia é um outro universo. Eu já tinha 30 anos, já tinha trabalhado na Justiça Federal. Eu não era um garoto, mas quando entrei na polícia eu era um iniciante, eu não sabia nada. E a política é a mesma coisa, é uma outra lógica. Eu não tô dizendo que melhora ou pior, mas as engrenagens são diferentes. Ah, é perfeito? Não, não é perfeito. Mas a democracia é sempre melhor. Eu votei, e eu vou sempre votar, pela primeira coisa que eu acho. Qual é o candidato mais comprometido com os valores democráticos? Com a dignidade da pessoa humana? Com a defesa do meio ambiente? Eu não quero saber quem. Eu voto nesse cara. Agora, nessa eleição estava fácil. Tá, eu gosto desse teu jeito de pensar, porque é uma posição que... Bom, pelo que eu tô entendendo dessa conversa, é uma posição que não tá atrelada a um herói político. Tá atrelada a valores. Exato. E quando tá atrelada a valores, irmão, eu respeito pra caralho a decisão, entendeu? Por mais que eu discorde de uma posição X, tá? Por mais que eu discorde de uma posição... Por exemplo, sei lá, o cara é comunista, mas ele vota de acordo com esse pensamento, Por mais que eu discorde, eu respeito, tá ligado? Isso que você tá me falando é ilegal. É diferente de falar... Ah, eu votei no candidato J, porque... Caralho, pior que J, eu fui certeiro. Eu falei qualquer letra é certeiro. Votei no candidato Y, porque ele representa a luta contra a corrupção. Ele, porra, é o herói que o Brasil tá precisando. Isso eu não curto muito, porque parece um troço mais religioso do que racional. E aqui eu acho que eles vão ficar puto comigo, mas também, foda-se. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas é meio time de futebol. Aí eu não respeito muito, não. Agora, quando tem um embasamento que tem a ver com valores, caralho, eu entendo e respeito. Mas eu acho que essa deve ser a nossa forma de agir. E principalmente na polícia, né? Eu acho que você tem que buscar sempre estar... O que te diferencia é agir dentro da lei, né, cara? Que o bandido... Cara, assim, eu jogo com regulamento. Os militares falam uma coisa, um amigo meu militar falava, seja escravo do regulamento para não ser escravo do homem. Então, por isso que podem instaurar processos disciplinares à vontade, meu amigo. Eu não temo... Eu durmo tranquilo. Tem outro ditado na polícia, cada um tem o travesseiro que merece. Que eu falo, assim, o meu travesseiro é tranquilo. Eu tô... Entendi. Entendeu? Que bom, né? Que bom que você consegue dizer isso, assim, com tanta tranquilidade mesmo. É. Mas também, falar essas coisas já te trouxe um monte de problemas. Sim, não tô dizendo que não foi sofrido. Claro que foi. O ser humano não gosta de ser excluído, né, cara? Eu tinha uma equipe lá de pessoas que eu gostava demais. Eu amo a Amazônia. Eu tenho abstinência amazônica até hoje, assim, de uns tremores. Já tem uma época que eu vou ter que ir lá para abraçar a árvore. Ah, bom dia pro sol, né? O quê? O quê? Dá bom dia pro sol. Bom dia pro sol. Bom dia pro sol.